A deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, realizada nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados, agradeceu a retirada de pauta na comissão que tinha tentativa de afastamento de Deltan Dallagnol da Lava Jato, afirmando que a população estaria bem preocupada quanto ao seu afastamento e que há outros assuntos para serem discutidos na comissão. Mas o que a gente não quer deixar acontecer é, principalmente, o que estava se tentando fazer na semana passada, que era, até agradeço ao PT de ter retirado de pauta a tentativa de afastamento do Deltan Dallagnol da Operação Lava Jato, é algo que a população estava bastante revoltada com isso e nós temos aí outros métodos para poder ter freios e contrapesos no Ministério Público, que é o CNMP, acho que lá é o órgão correto e não aqui pela Comissão de Trabalho, principalmente quando é algo para combater a corrupção. Também a tentativa de se derrubar o decreto que tira 21 mil postos de cargos comissionados, que diminui o Estado, diminui a corrupção, diminui o valor gasto do poder público, que é muito importante, é algo que Bolsonaro prometeu em campanha e vem cumprindo com essa promessa de campanha, que é a redução do Estado. Zambella ainda fala sobre outros projetos em pauta que, pelo PSL, entrariam em obstrução, como a reativação de 11 mil funcionários que entraram em demissão voluntária da Petrobras. Também esse projeto da Petrobras, que tentaram colocar novamente na pauta, que reativa 11 mil funcionários que entraram em demissão voluntária, ou seja, uma demissão voluntária que eles querem resgatar, que eles querem tentar retornar, gerando aí um custo de 30 bilhões de reais para o erário. Então, esses projetos que foram colocados em pauta fizeram com que o PSL entrasse em obstrução e a gente, no próximo requerimento, vai pedir para inversão de pauta para alguns projetos.